Não dá de assunto agora porque eu quero falar sobre educação financeira para quem quer focar exclusivamente ao Enem dos concursos. Eu quero receber aqui no estúdio o Carlos Neto, que é especialista em preparação para concurso. Carlos, muito bom dia para você, ótima sexta-feira, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Ótimo. Vamos falar de um assunto importante, né, que é o concurso que pode mudar, transformar a vida de uma pessoa para garantir uma estabilidade, uma segurança profissional e também financeira. Qual é a dica que você dá, primeiramente, antes da gente entrar nessa questão de organização financeira para estudar, mas para os concurseiros de plantão que querem começar a focar nos estudos? O principal é você mirar qual concurso você quer, né, vamos supor, quero ser policial, por onde começar a estudar, se não tem o edital, olhar o edital passado, certo? E começar sempre antes da publicação do edital, porque se você deixar para estudar no edital, se publicou o edital, você tem em torno de 45 a 90 dias, não dá tempo. Então, o conselho principal é sempre estudar bem antes, tá? Então, assim, mira o concurso e já começa a estudar. Olha o edital passado do último concurso e começa por ali. Sim, esse é o primeiro passo. Agora, vamos lá. Existem dois tipos de perfis de pessoas que querem os concurseiros de plantão, né? Nós temos, por exemplo, aquele que talvez é um jovem, que está começando a vida, que já se formou, que talvez tenha um amparo familiar financeiro para estar somente estudando. Por outro lado, nós temos, às vezes, o pai e a mãe de família, que já está casado, que já tem filhos, né, e às vezes está tentando um concurso e precisa se dedicar mais ao tempo do concurso. Só que essa pessoa, às vezes, não consegue abrir mão do emprego só para estudar. Como é que nós vamos equacionar essa situação? Bom, assim, a gente sempre aconselha a tirar, no início, 15 minutos e vai aumentando para 30, duas horas, até que você fique ali quatro horas estudando. Mas para uma pessoa que não tem tempo, tá ok? Ele tem que pegar aquelas brechas, seja na hora do almoço, acorda mais cedo, tá? Eu tenho diversos casos que ele entra às sete horas no serviço, ele acordava às cinco e estudava, pelo menos até às cinco e meia, depois se arrumava e foi para o serviço. Então, assim, pegar essas brechas e estudar, tá? Quer dizer, tirar essa diversão, tirar as redes sociais no momento, não olhar para o celular, focar no que ele está querendo, nem que seja pouco tempo. Mas se ele fizesse pouco tempo em longo prazo, é muita coisa que ele faz. Então, assim, equilibrar essa questão do tempo, o pouco e longo tempo se torna muito, né? Às vezes a pessoa tem condições de ficar quatro horas por dia estudando. Aquela pessoa conseguir tirar meia horinha, 40 minutos, uma hora do dia, estudando mais cedo, começando a se preparar com antecedência, praticamente vai ter o mesmo equilíbrio de estudos ali, como uma pessoa que talvez ficou quatro horas num curto espaço de tempo. Inclusive, na semana, pode pegar o domingo, uma hora de descanso, algumas horas ali de estudo, deixa a família de lado, faz com que, ó, esse aqui é meu cantinho do estudo, não posso ser incomodado, preciso desse foco agora, nesse momento. E aí, bora estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar, porque senão não consegue assumir um, passar num concurso. Bom, e se a pessoa, por exemplo, ela trabalha por um longo período? Vamos pegar, por exemplo, motorista de aplicativo. Hoje, trabalha, né, por um bom período aí, às vezes tem gente que trabalha 10, 12 horas, né, de trabalho, cansado, chega em casa e fala assim, olha, eu não tenho tempo, eu não consigo, porque eu preciso desse dinheiro para poder estar ali, né, eu chego cansado e às vezes a gente ouvia, muito brincando na escola, o professor falava assim, o que você faz da meia-noite às seis? Dorme, então dorme menos e estuda mais. É bem por aí? Dá para achar um ponto de equilíbrio? Eu falava isso para os meus alunos. Acontece o seguinte, aplicativo, ele tem alguns fatores que ele tem que aproveitar para ele. O primeiro é o som do carro. Ele pode colocar áudio-aula, então ele pode ver uma legislação, uma língua portuguesa, o conteúdo que ele tem mais afinidade e durante esse trajeto do trabalho, está ali prestando atenção nessa aula. E outra maneira é que eles têm as paradas. Nessas paradas, ele pode ir lá, você para um tempinho, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, uma videoaula boa, tem em torno de 15 a 20 minutos. Então, se ele para ali esse período, ele consegue ver um conteúdo, depois ele volta a trabalhar, e aí ele pode montar um cronograma baseado em cima disso. É uma dica boa para eles. E quando tem um casal ali que você tem a renda dos dois, e aí assim, olha, amor, não dá para você deixar abrir mão, porque nós precisamos da renda para poder complementar um negócio aqui, para fechar a conta do mês. Precisa sentar e conversar muito bem conversado, equilibrar, talvez divisão de tarefas, dar uma enxugada na despesa para conseguir, talvez, abdicar um pouco do tempo de trabalho. Às vezes a pessoa trabalha autônomo, né? E diminui um pouquinho e fala, vamos ter que enxugar a despesa, porque eu vou ter que trabalhar um pouco menos para poder estudar um pouco mais. Tem. Inclusive, a gente fala isso até no geral. Você começou a estudar para o concurso, aquela festinha, aquela cervejinha que você gosta, deixa de lado. Deixa por um tempo só, não é para sempre. Você vai deixar de lado, porque além de você economizar a questão financeira, você economiza seu tempo. Então, assim, já tira alguns prazeres que nesse momento, se você fizer uma coisa momentânea, você deixa de lado, conversa, vê onde que vocês podem ter essa questão financeira. E é bem subjetivo a questão do casal. E bora para frente. E bora para frente. Bora estudar, bora aprender, bora transformar. O Carlos Neto aqui com a gente. Eu quero agradecer, professor, a sua presença aqui no nosso estudo, para a gente dar essas dicas importantes e não deixar de estudar. Sempre tem um jeito, né? Sempre. Tem que ir com calma, analisar cada situação na sua situação e focar no objetivo. Pensa assim, qual é o seu sonho? Onde você quer chegar? Está bom o jeito que você está? Você quer estabilidade? Você quer ganhar mais? O concurso é essa saída para vocês. Precisa desse sacrifício inicialmente, né? É aquilo que você disse, Carlos. É abrir mão de algumas regalias que você tem hoje, para que lá na frente você possa ter regalias até melhores do que você tem hoje. Isso, e bem melhor. Bem melhor, bem melhor. Carlos, obrigado pela sua presença aqui no nosso estudo, tá? Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau.